Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Far Cry 6 e tudo o que sabemos até o momento sobre o jogo. Então, se você não se aprofundou ainda no que já foi divulgado, talvez seja a oportunidade perfeita para você entender a nova proposta da Ubisoft para a franquia. Mas antes de a gente falar qualquer coisa, ritual padrão, vocês já estão ligados? Arrebenta o botão do like para ajudar o crescimento do vídeo e se ainda não for um inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e também se inscreva ainda hoje ativando o sininho de notificação para não perder nada. Para ajudar o canal financeiramente a receber benefícios exclusivos, o botão seja membro está aqui embaixo. Ajuda o Lil a não depender só do AdSense para profissionalizar o canal, beleza? Bom, vamos lá! A história de Far Cry 6 vai se passar numa ilha chamada Iara, lá no paraíso caribenho, com praias paradisíacas, floresta densa, montanha, cidade grande e subúrbio também. Essa ilha inclusive foi inspirada em Cuba. Iara é um lugar incrível, né? Mas com... Cara, como é que eu vou dizer? O tempo ali parou, tá ligado? Tanto que isso, de início, trouxe até uma certa dúvida na comunidade que achava que o jogo ia estar se passando aí nos anos 50. Mas não, o jogo não se passa no passado, tá? Ele se passa em 2021 e a gente pode ver isso em diversos materiais já divulgados sobre ele também. Acontece que ela parou no tempo por conta do embargo dos Estados Unidos. Por isso, ela continua parecendo a Iara dos anos 50 em tudo. Armas, carros, edifícios, né? O ditador do lugar se chama Anton Castillo, né? Um vilão zica da bexiga que quer ver o lugar para crescer outra vez como era nos tempos antigos dele. Ele tem um filho, o nome desse garoto é Diego, e ele deseja que esse garoto siga seus passos para tomar o seu lugar e comandar o país futuramente, tá? O pai de Anton, ele foi eleito depois que fraudou as eleições no passado e mais tarde acabou morto durante o seu mandato. Isso fez com que o Anton assumisse o poder para a família Castillo. No cenário, nós temos várias coisas que até então não tínhamos, ou, né, que fazia tempo que a gente não via na franquia. Nós teremos prédios altos e a possibilidade de exploração vertical entre eles, fortalezas, né, que possivelmente serão aí postos avançados e uma plataforma de petróleo, que, aliás, nós já vimos em jogos anteriores. Embora não tenha sido divulgado oficialmente ainda a extensão, a extensão do mapa do jogo, segundo o time de Far Cry 6, o mapa do jogo vai ser o maior de toda a franquia. Existem algumas publicações, né, no Reddit falando sobre a extensão em quilômetros ou quanto tempo demora para cruzar o mapa e tal, mas a gente não pode ter isso como verdadeiro, né, porque não partiu da própria Ubisoft. Então, por enquanto, né, existe o rumor que para atravessar o mapa do jogo você demoraria aí uma hora, sendo que os mapas anteriores, segundo essa fonte, né, foi menos que isso. Em uma cartografia de Yara que aparece durante as gameplays, é possível a gente ver que o lugar se divide em quatro partes. A Isla Santuário, que provavelmente é onde a gente vai começar a nossa jornada e quem sabe aí, né, termos uma possível base principal. A Capital Esperanza, que é onde mora toda a família Castilho e três outras partes que dividem a ilha principal. Ainda não existem confirmações sobre o que são, né, essas divisões. Algumas pessoas acham que é só biomas diferentes, a gente viu no trailer mesmo que vai ter bastante coisa, né, enquanto outros acreditam que possa ser algo mais parecido como o Far Cry 5, tá ligado? Onde cada região vai pertencer a um tenente, você vai ter que ir lá pegar o cara, matar ele e tal, até depois que você, né, limpar todo mundo, vai abrir um local novo pra você ir lá enfrentar o boss final. Mas até agora, nada confirmado, beleza? Dani Rojas, a nossa personagem jogável, né, ela não queria se meter com o grupo revolucionário de Yara, né, Libertad, eu acho que é La Libertad, e muito menos fazer parte do governo tirânico do Castilho, né? Ela queria sair da ilha e viver sua vida. Contudo, algo na trama vai fazer com que ela repense, né, isso aí, e vai acabar se juntando aos guerrilheiros. E detalhe, eu tô usando ela, tá? Porque a Ubisoft fez as propagandas em cima da menina, tá? Mas, você vai poder escolher, né, entre o Dani ou a Dani. Inclusive, o diretor do jogo já se pronunciou dizendo que isso é apenas uma escolha de gameplay, tá? Não vai mudar nada, é uma escolha somente sua, e isso é muito legal. Vai aprendendo, viu, Assassin? Esse negócio de os dois são canônicos aí, furada. Enfim, é... Um detalhe muito criticado pelos fãs, né, em Far Cry 5, foi o que todo mundo já viu, né, a falta de personalidade do protagonista. Nem voz o cara tinha. E isso muda totalmente em Far Cry 6. Fora a voz, né, Dani vai ter toda uma história, motivações, e pela primeira vez, nós vamos ver o personagem em terceira pessoa, em momentos específicos do gameplay. Foi o primeiro jogo da franquia, aliás, a usar, né, aquela tecnologia de mock-up com atores no personagem principal. Isso é bem legal, né? Devido ao acesso restrito às armas de fogo em Yara, a nossa personagem vai contar, primeiramente, com armas criadas, igual acontece em Far Cry New Dawn. Durante o gameplay, né, que foi divulgado, a gente viu algumas dessas armas e, na moral, são bem legais, né? Inclusive, o lança CD que eu achei fenomenal, velho, demais. No entanto, durante o jogo, vai ser possível a gente conseguir também, depois, né, armas militares e a grande parte delas aí, segundo o que tá já registrado, remete a armas da Segunda Guerra Mundial. A finalização com faca, né, e a cura improvisada, como existia em Far Cry 3 e 4, elas estão de volta, mas até agora não tem informação se teremos, né, um sistema de knock-out ou mesmo, é, magic kit, né, de cura e tal, como em Far Cry 5. Uma das novidades é a arma no coldre. Isso, basicamente, é um recurso, né, que vai colocar o personagem em modo, tipo, pacífico, saca? Igual em Watch Dogs, quando você tá com a arma na cidade, você pode, né, tirar ali a sua máscara e guardar a arma de boa pra não ser detectado, saca? A gente viu isso também, em certo momento, no gameplay divulgado, e embora ainda não tenha sido detalhado como isso vai funcionar, né, na prática ali, quais são os inimigos, existe, na verdade, né, inimigos que vão cair nessa e outros que não, ou se é todo mundo, enfim. É, mas eu acho bem legal, né, e só aquela demonstração ali já me chamou a atenção, até porque em Watch Dogs Legion eu faço muito disso quando eu quero fugir, cara, eu faço as merda e aí quero fugir, já guardo ali as armas e tal e sai vazado, né. Quanto aos nossos companions, né, os companheiros, que ainda não há muita informação detalhada, né, Bom, seguinte, o que a gente já tem de oficial é que até agora, né, foram divulgados três amigos, que é como eles serão chamados aí no jogo. O primeiro é o cachorrinho, né, o maravilhoso, o chorizo, o segundo é um jacaré, e o terceiro vai ser um galo de briga, mano, que foi revelado nas artes oficiais do jogo, eu acho que a gente até viu um trechinho, né, de uma cutscene, onde a Dani tá segurando ele, eu não sei se é o mesmo, mas enfim, né, acontece, pessoal, que nas imagens promocionais da versão Ultimate, inclusive a gente já fez vídeo mostrando isso aqui, né, nós temos também uma pantera branca. Com isso, cara, eu tenho certeza que nós vamos ter mais packs diversos no jogo, né, com e sem, entre aspas, amigos novos, né, e talvez, como eu já falei no outro vídeo, eu repito aqui, uma área exclusiva na loja pra vender esses bichos, que nem existe hoje no Valhalla pra você poder comprar skins pra Sunim e pra montaria, né, anota aí, vocês vão ver. Também teremos uma variedade de veículos maior do que a já vista, né, dentro da franquia, com diversos tipos de carros, motos, barcos, helicóptero, avião, tanque de guerra, e cavalo como montaria, olha aí, legal, né, bacana pra caramba. Pessoal, basicamente, este é o primeiro pack de informações principais já divulgadas que eu trago pra vocês, e espero que tenha ajudado a entender um pouco mais do que te espera no mundo de Far Cry 6. Eu deixo aqui, né, meu extremo agradecimento ao maninho Giuseppe, meu grande amigo e muito fã da franquia, né, Far Cry, e que teve um papel crucial no roteiro desse vídeo, valeu, irmão. Agora é você, tá? Agora que você sabe um pouquinho mais sobre o novo título da franquia Far Cry, qual é a sua opinião sobre ele? Ou melhor, qual a sua opinião sobre os itens que nós citamos aqui? Existe algo que você gostaria que tivéssemos novamente da franquia que não foi adicionado dessa vez, não foi mencionado, né? Algo que você não gostou e que você mudaria, ou você gostou de tudo? Cara, comenta aí que é muito importante a sua interação nos vídeos que nós fazemos, tá? Dá um baita prazer ver quando vocês se interessam pelo assunto que a gente produz. Então vai lá, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário também, seu like, e a gente vai debatendo, beleza? Galera, não se esqueçam de dar uma olhadinha rápida lá na nossa loja virtual, o link tá na descrição, é muito importante, caso você goste dos itens que foram feitos com muito carinho pra vocês, cara, é só adquirir com a gente. Não se esqueçam de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, estamos quase chegando, falta 12 pessoas pra gente bater 4K no Twitter. E aí, mano, você já tem Twitter? Já segue o Lio lá? Se não segue, mano, é agora, vamos lá, vamos aumentar essa família lá. E também no Instagram, pra poder participar de sorteios exclusivos e conhecer os nossos bastidores de pertinho, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus